Agora a mudança foi concluída Eu tenho certeza que não falta mais ninguém E aí meus povos É, o negócio aqui agora ficou De elite, mano Bom, quem peitaria? Quem seria corajoso o suficiente para atacar essa turma toda unida aqui? Bom, acho que ninguém, né mano? Acho que até o Godzilla de Asa ficaria com medo de aparecer aqui Então por isso, eu preferi agora unir todo o exército Em vez de deixar as criaturas separadas Uma em um canto, uma em outro E aí, o que vocês acharam da ideia? Mano, eu ainda também tenho aquele negócio na cabeça Vamos ou não vamos fazer a fusão dos Tiranossauros? Filhotão, cresce logo, mano Cresce novo Porque em breve eu quero te fortalecer também O Raptor tá ali tirando uma pala E olha só, pessoal Esse bichinho aqui, mano Parece que tá esticando Olha o tamanho que já tá Caraca, tá crescendo muito rápido Os filhotes rodando Os filhotes rodando também estão aqui Aparentemente também deram uma crescida O forest e o desert talvez precisem de espaço pra crescer também Porque dentro daquela caverna é meio complicado, sabe? É meio tenso Agora sim, proteção total Olha só, pessoal Eu não esqueci do artefato, tá? Nossa joia, nosso artefato tá aqui Tudo certo, tudo bem guardado Tudo tranquilão Nossa aranhona Nosso filhotes Saire Red Tigre Tá todo mundo aqui Agora tá todo mundo unido, ó Os Godzilla estão aqui Junto com os dragões da rocha Que já estão bem grandes O filhote do Quetzal tá aqui também, ó Pegando algumas dicas de como ficar mais forte Né, né, Quetzal? É, Quetzal Logo, logo o seu filhotão vai tá com uns Os fuzis assim também, ó Nas costas O negócio vai dar bom, garoto Mas agora, mano Eu tenho que preparar tudo Tenho que deixar tudo no ponto, né? Porque teremos aí, digamos que Quatro Não, três criaturas a menos Quando a gente fizer a fusão dos tiranossauros Porque no momento eu pretendo fazer Como vocês disseram pra mim, né? Fundir os tiranossauros que estão adultos E depois eu espero esse aqui crescer, ó E quando ele estiver na fase adulta Eu posso aí incluir ele na fusão também Ou não, né, mano? Pode ser que a gente deixe assim mesmo Isso também vai depender de vocês, ok? Eu incluo ele na fusão depois Ou não? Deixem pra mim aí as suas dicas Porque pode ter certeza que são De muito valor Ah, e tem outro detalhe Olha aqui, mano O ovo do Quetzal tá aqui, ó Estranho o Quetzal ter botado o ovo assim Mas é normal, né, mano? Só que provavelmente Não é um ovo fertilizado Então, né, é quase certeza De que não vai sair nada daqui A menos que Esse ovo já esteja um tempinho aí dentro Dessa barriga, Quetzal, né? Vamos ver, mano Quem sabe, né? Mas o membro da equipe vai ser muito bom Agora sim está tudo no ponto Que bravice é essa? Vem, Rex É casa, hein? Isso Pode vir Espinão Estou torcendo pra dar certo, Espinão Nós só precisamos das partes metálicas, mano Ó, o bicho está vindo, mano Só ataca quando te atacarem, Espinão Vamos lá, Espinão Vamos esperar Isso Vem Boa, Espinão Agora Aguarde o momento certo Deixa eu vir Isso Sua hora, Espinão Vai Bora, Espinão Vambora Bota pra descer, mano Só queremos as partes metálicas Vambora, Espinão Não destrói, Espinão Não destrói, Espinão Não, Espinão Nossa Pelo menos deixou um Já serve Nossa Já serve demais Isso Eu Tinha mesmo que averiguar se o território está seguro Certo Aparentemente está tudo ok aqui, Espino Vamos fazer mais uma vistoria Vem Eita, Espinão sai quebrando pedra Sai quebrando tudo Esse não é fraco não, mano Esse Espinão é forte Ai, ai Ah, de quem De quem causar treta com ele Esses Rex estavam fazendo KOS Então, nada mais justo do que eliminá-los E usá-los ao meu favor Vem, Espinão A gente tem que ver como é que está esse lado da ilha aqui, mano Olha isso, mano Sai jogando pedra para cima Chega a dar medo Bem Vamos passar pelo córrego aqui Vamos ver se está tudo limpo mesmo Porque a gente não pode parar E já vamos seguindo, né Vamos aproveitar o caminho Vamos buscar os tiranossauros Porque É chegado o momento Por aqui está limpo Espinão, vem Vambora, garoto Espinão Ah, Espinão está vindo Mano, onde passa Quebra tudo, velho Inexplicável Olha isso Caraca Agora eu acho que aqui vai dar meio ruim Para o Espinão subir, hein Vem, Espinão Ali não vai dar certo o prato não, mano Vem, Espinão Espinão Vem, Espinão Bora Essas patinhas para funcionar aí, mano Fica, Espinão Por aqui está melhor, né Vem Isso Bora Agora sim Eu lembro que aquele Teresinosauro poderoso Ficava por aqui Será que ele ainda vive? Vamos dar uma olhada Vamos procurar ele Olha ali, mano Ali é poderoso, Espinão Não tenho medo de colocar para tretar contigo, mano Não tenho medo de te perder Não Vem, Espinão Corre Meu Deus Corre, Espinão Com gosto de gás, meu filho Nossa Caraca Que explosão intimidadora Nem se eu quisesse Eu ficaria ali mais Eu estou fora, mano Estou percebendo que esse Espinão tóxico É um inimigo da natureza, velho Todo lugar que ele passa Ele derruba tudo, mano Pedras Árvores Isso aqui não quer amizade com nada, não, hein Bora, Espinão Porque a gente tem uma missão a cumprir Vamos para casa Olha só, filhotes Isso aqui explode, mano Ó Aqui é bomba Olha só Caraca Todo explodiu, mano Que que é isso? Vambora Caraca Vamos fazer... Eita Vem na passagem, mano Olha só Parece que alguém está por dentro Dos nossos planos Rex Bem na passagem Está cheio Está cheio desses Ice Boa Deixa eu ver se estão todos aqui Um, dois, três Cadê, cadê, cadê? Quatro É com localização? Isso Os quatro rex estão batalhando Vamos lá, filhotos Batalhem juntos Ó, tem um biônico vindo ali, ó Ha, 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 garoto Vocês estão por dentro dos nossos planos, né? Hum, isso é arte do King Titã Provavelmente ele voltou na forma de gelo Pois Desde a sua... Desde o seu retorno Ele ainda não havia mostrado a sua forma de gelo novamente Tá certo Isso, garoto Um já era Pode fazer picolé Os estiranossauros aí, meus filhotões Olha só Um rex vermelho Aqui, filhotos Ataque aqui, filhotos Ó Ele está tentando se camuflar no meio de vocês, ó Caraca Que esperteza, mano Olha só Isso O ataque se penetra, mano Vambora Isso, finalizem esses aí Pra gente partir pra cima daqueles outros lá, ó Vambora, rex Vambora, vambora Basta padecer, mano Esse aqui Vamos lá, filhotos Vambora, filhotos Vambora Outro filhotão aqui embaixo que está perdidão Ha, ha Vambora Eita, nós Estou no meio do fogo cruzado aqui Olha só Os outros indo pra cima, ó Pode vir, seu biônico Pode vir Vem pros filhotões Dar um jeito em vocês todos Vou partindo o todo Hi, hi Vamos lá, filhotos Vambora, vambora Vou ficar aqui nas pernas, mano Nas canelas É com localização Isso Boa Ha, ha, ha Vem É vocês agora, né Vem, seu rex Vem Isso, filhotos Vambora Bota todos eles pra descer, mano Eles vão servir o King Titan no submundo Tem uma hora o King Titan não vai poder voltar mais Eu não sei quantas formas ele tem Mas nós vamos derrotar cada uma delas Custe o que custar Vambora Isso, só falta esse aqui Ficou sozinho, hein, gelado Agora se deu mal Fica frio aí Ele pegou a referência É Boa Agora sim Estão prontos Deixa eu ver Opa Tá faltando um Faltando? Eita Minha eco-localização Tá falhando, mano O Pindoraptor tá ficando idoso, velho Daqui um dia vai ter que ter um herdeiro Pra substituir Eu tenho que encontrar o Endoraptor, mano Tô muito solitário ultimamente Isso aí Vambora Um, dois, três Quatro Muito bom Vamos lá, filhotões Estamos chegando Muito bem Pronto Agora tu não precisa se esconder mais não, vem Não queria colocar tu em batalhas pesadas Porque, né, mano O negócio pode ficar feio pro teu lado Vem Isso Vambora, Raptor Só falta você aqui agora, hein Hum Agora vocês vão entender o meu plano Ha, ha, ha Por que Que eu abati Uma criatura tech Aqui perto Bom Eu quero colocar este corpo na fusão Bem Na verdade não chega a ser nem o corpo em si Eu precisava de uma Uma certa criatura Para poder controlar a parte eletrônica do corpo Então Obviamente Raptor Você é a melhor opção E como você também está precisando de um upgrade Se eu colocar você nesse corpo Que a gente vai criar aqui agora Com certeza você Terá mais utilidade Então, Raptor Você vai ficar responsável por Controlar toda essa energia Que fica emanando do corpo aí, ó Isso eu considero de certa forma Um desperdício, mano Então você vai ter que administrar isso Ok, Raptor E também, né, mano Essa parte toda metálica aqui, ó A gente vai incluir na fusão Pra suprir O novo corpo que virá Então agora eu tenho que me afastar Filhotes Se preparem Porque é chegado o momento Da fusão Isso, garotos Vai começar Vambora A fusão vai começar Em 3 2 1 Vai E... E... Eita, nós Ha, ha, ha Deu Certo Funcionou Funcionou Que imponente Olha pra mim, ó, Rex Oh, olha pra mim, ó Ha, ha, ha Que criatura imponente Se tornou Caraca, mano E olha só Não tem mais aquela extravagância De energia saindo pra fora Somente nos olhos Rex Vem, Rex Vem, Rexão Vem Vem Isso Ótimo Caraca Ha, ha, ha Olha só As partes metálicas Daquele tiranossauro Que estava no chão Se espalharam pelo corpo Não cobriu o corpo todo, né, mano Porque não tem Olha só O queixo ali, ó Continua de osso Mas agora A parte superior da mandíbula Tá normal Oh, 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 oh Que mutação, mano E a coloração Dá pra ver que é Meia brilhante, né Meio ouro Olha só É uma cor bem viva Bem acesa Que provavelmente foi Pega Da parte do nosso Raptor Deu tudo certo, mano A fusão Foi bem sucedida Além também, né, mano Desse tiranossauro Estar bem maior do que Os outros eram Deu tudo certo Mais uma vez As coisas loucas do pai Indoraptor Funcionaram Isso significa que a nossa série do Ark Continua Não sei se o que 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 Você acha… Vá